Manos, é o seguinte, ninguém online só tem o Mr. Davi, é o Mr. Davi, deixa eu ver se eu lembro que isso é o Mr. Davi Vambora aqui no GTA Z, moleque, puta que pariu, moleque, só tem o Mr. Davi, deixa eu ver Vai ser X1 aqui com o Mr. Davi, gente, vambora Mr. Davi, mostra que tu é o bichão e eu já errei Nossa, quase que eu errei aqui a curva Eu vou fazer um repeteco GTA, com certeza o Mr. Davi vai repetir junto comigo Aí fica bem mais interessante um explodir no outro Esse negócio fantástico, eu achei que ia entrar mais gente Mas eu não tenho quase ninguém de amigo online e a galera que geralmente entra É o pessoal que é amigo mesmo, entendeu? Tipo, amigo na PCN que eu adicionei Eita, porra, errei o bagulho, véi Caralho Tá, vambora, o Mr. Davi também errou, ainda bem, graças a Deus ele errou Então vambora aqui nesse, nossa, esse espiral gigante aqui Aqui joga pra direita, pra esquerda um pouquinho Isso, agora aqui, pra direita, pra esquerda Aqui, desgrama Eu errei, caralho Tá bom, vambora aqui de novo, o Davi também errou de novo Mano, eu queria, era pra ter feito essa porra de primeira Na segunda, na, no repeteco GTA Eu vou fazer um repeteco GTA, eu vou fazer isso aqui de primeira Eu não quero nem saber, tio Já acertei aqui, já vou ganhar no Mr. Davi, maluca Nossa Senhora Vira Ai, quase Que susto, moleque Achei que eu ia tomar um, uma explosão, um show aqui Eu vou cair direto no rio, quer ver? Cai, no rio não, é no mar É no mar, no rio não Caralho, que burrice, falar no rio Eita, tem que acelerar aqui Mr. Davi, você tá errando isso, seu, seu fraco Você é um fraco, meu Você perde mim, você não é nada Tô zoando Ele sabe que eu tô brincando Ele é inscrito aqui também, mano Você que também tem PS4 aí, mano Adicionando a PSN, é show que a gente vai jogar também, tá? A gente joga também, parceiro A gente joga também É só adicionar aí que eu tô chamando de sempre Eu chamei mais do carnaval, assim Quando, na época do carnaval Sessão enchia mais porque A galera tava de férias, né? Então, férias já viu, né? Férias é... Significa todo mundo jogando GTA Aí fica bem mais gostosinho Nas férias Quando tá a galera toda Eu acho que eu vou esperar o Mr. Davi Ele deve ter acerto Ele acertou Eu vou esperar o Mr. Davi Enquanto isso eu vou lançar um corte E vou voltar no Repetec GTA Que vai valer NC Ou não Eu não quero dar NC no, coitadinho Mas no Repetec GTA eu vou dar NC dele Não quer nem saber não, tio Não quer saber não, tio Vou esperar ele aqui Beleza? Enquanto isso eu lanço um corte aqui E já já eu volto, beleza? Tamo junto Olha ele aí Valeu, Mr. Davi Bora lá, gente Com o Repetec GTA Já já eu volto aqui Tamo junto Bom, pessoal Voltamos aqui Eu botei chovendo É só isso E botei Deixa a ajuda Ajuda Não, deixa eu desliguei Ajuda Eu desliguei Então eu só botei chovendo aqui Pra ficar mais hard o negócio E vou embora Entrou mais um mano aqui Que é o É o Gamerguinho Seu safado Eu conheço O Gamerguinho é amigo também Eita, porra Chovei não foi uma boa ideia não Chovei não foi uma boa ideia não Ih, vai me solidir já, mano Já vai, já vai tacar a bombinha Me encarar Me fudir feio Me fudir horrores Botei chovendo pra ficar mais difícil Entrou mais um E mais um Mas caíram Porque Eu não sei porque caiu Eu não sei se caiu Ou se saiu Sei lá Mas caíram Aí eu deixei o tempo rolando E já começou, né Então bora aqui Continuar nessa Bagança Bora ver se dá pra fazer Isso ali de primeira Chovei não é irmão Duvido Duvido horrores Vou jogar uma mina aqui Que eu sei que se esses caras errar Mano Tomar que esses caras Não tenham deixado mina aqui Vambora na Bosta Mais uma mina show aqui Assim Ai bosta Mister Davi Seu safado Safadinho Ah lá Explodiu o cara Explodiu o gameguinho Chupa gameguinho Só chupa, mano Olha ele aqui Nossa, quase que eu bati Nossa, foi minha mina Que explodiu ali Ai, ai, vem cá Vem cá Eu não quero tomar NC não Ai, desgrama Eu errei Caralho Que coisa absurda Bora aqui de novo Bora na calma Bora na calma Pra cima Pula Merda Cara, que medo De tomar NC nessa bagaça Ai, calma Ai, consegui Ai, se tiver uma mina aqui Eu vou ficar muito puto Já imaginou Caralho Filha da mãe Seu corno Ah, velho Na moral Eu não acredito Que ele fez isso Caralho Véi Mister Davi É muito safado Nunca mais Eu te espero Seu safado Próximo eu te dou NC Seu corno Eu vou tomar NC Ah, eu não sei Isso, garoto Seu corno Meu Deus Eu não acredito Que ele fez isso Comigo Caralho Mister Davi Você é um animal Ah lá, gameguinho Muito obrigado, gameguinho Você se vingou Por mim, gameguinho Você é o cara Ai, ai Calma Calma Cara, chovei É um inferno É, ué O segredo disso aqui, gente É quando você estiver aqui Você desacelera Agora acelera muito Essa rampa ficou muito mal feita Aí, tá vendo Aqui, ó Mas não tem outra bomba aqui, véi Nossa, eu não vou ficar muito boa não O modo disso aqui Que não joga certinho O certo era pra jogar na outra rampa Mas não joga Você deve estar esperando Esse lindo Safado que me explodiu várias vezes Sim, senhor Ó A segunda volta Feito de primeira, mano Que seu bichão doido Vamos, fez isso aqui chover, né É o assim Ainda mais aquelas balsas ali Aquelas balsas ali Aquelas balsas ali Aquáticas Esse negócio Então a intenção dela É escorregar, né Então Essa porra aí mesmo Então, gente Eu acho que a gente já vai terminar Esse vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que assistiu Só terminar a corrida aqui Já vou falando Like favorito Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal se você é novo E veja os vídeos anteriores aí Que tá foda também O vídeo do desafio que eu fiz Tá aí Que eu fiz ontem Esse vídeo já tá saindo hoje mesmo De quando eu tô gravando Pra não ficar sem vídeo Mas E você que quer jogar comigo Me adiciona na PSN Show aí Que a gente Tá esperto Tem até alguma menina Em algum lugar aqui Fila da mãe Eu não disse Eu não disse que tinha alguma coisa Em algum lugar Esse safado É Me adiciona na PSN aí Que a gente joga, beleza Vocês que são novos aí Que chegaram aí pelo Manozel Esse safado Filha da puta Caralho Eu não vou nem apelar com esse viado Nossa Que filho da mãe Eu ganho bomba agora Termina logo essa merda Eu vou vir por aqui por fora E eu vou terminar Babacão 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 Isso aí Até o próximo vídeo Fui É nóis Até mais Salve pro GamerGu E um salve também Para o Nisse da vida Tchau 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 Tchau